Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é amante, para você que curte o trabalho do nosso canal aqui, o J.I. na Real. Preparamos para você um curso de artesanato com tecido e cimento, com maior carinho, para você participar, você que é aprendiz, você que é principiante, você que já é artesão, mas não conhece direito essa técnica, você que conhece a técnica, mas quer melhorar a sua técnica no passo a passo, tipos de tecido, tipos de seladores, tipos de tinta, tipos de ferramenta, tudo no passo a passo preparado com muito carinho para você. É só clicar no link aqui embaixo e você será direcionado. Doze aulas preparadas com muito carinho, no passo a passo, sem pressa e você é quem vai ganhar com tudo isso. Preço de promoção de lançamento especialmente para você, clica no link e você será direcionado para a plataforma da Hotmart, aonde você terá toda a segurança para fazer suas transações comerciais do começo ao fim. Eu conto com você. É só clicar no link. Obrigado. Edna deu uma viajada aí, já já ela está chegando, mas enquanto ela não vem, a gente não pode deixar vocês aí na mão, e aí hoje eu vim aqui fazer esse vaso, tá? Aqui é a aguada de sempre, já está pronta, essa espessura aqui, e eu vou usar uma toalha da Edna para me vingar. Então, pessoal, não esqueça, tá? Edna viajou, mas lá de onde ela está, ela está participando também com a gente, tá certo? E é de lá que ela vai mandar beijo para todo mundo que está participando aí com a gente, a gente está feliz de ver. Muito obrigado pela atenção e o carinho de cada um de vocês. E Edna vai estar mandando beijo para todo mundo aí, tá? Todo mundo, gente, que eu falo, é todo mundo que deixou lá o nome completo lá, a cidade, o país de onde mora. Tá certo? Então, no final do vídeo vai estar lá, sessão de beijo, com muito carinho, muita gratidão pelo apoio de vocês aí no nosso trabalho. Clica no link. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto